A CIDADE NO BRASIL Tinha, mãe que era antigamente. As pessoas faziam o ato sensual, sentiam filhos e não sentiam perceptivos. Não, Tino, mas antigamente era diferente. O homem foi evoluindo desta hora. Antigamente o homem tinha duas peles. Estás a perceber? Da pomba? Sim, senhora. E não se esqueçam. Devagar perdeu-se a cantanho. Tchau, tchau.